E aí pessoal, tudo certo? Vamos falar hoje sobre o DAI. O DAI é uma criptomoeda estável, ou seja, stablecoin, significando que o seu valor é atrelado a uma moeda fiduciária. No caso, um DAI é igual a um dólar. Para que uma stablecoin permaneça estável, ela precisa estar assegurada por algum tipo de garantia ou colateral. No caso, DAI é o produto do protocolo DeFi MakerDAO. O que isso significa? Significa que ao criar uma colaterização em Ethereum maior ou igual a 150 do montante solicitado em DAI, os tokens são criados para o tomador. Uma vez que o DAI é uma moeda estável, é uma criptomoeda perfeita para empréstimos, seja do lado do tomador ou do emprestador, ganhar juros e tantos outros serviços financeiros tradicionais que conhecemos, sendo criados de forma descentralizados, agora com uma criptomoeda descentralizada, atrelada e estável em dólar. No mercado atual, é possível ganhar ótimos percentuais de juros, maiores do que investimentos tradicionais, e DAI é completamente descentralizado. E seu valor é mantido por smart contracts, sem uma autoridade central, tirando intermediário, dando autonomia ao usuário. Ela foi desenvolvida por grandes gênios da programação e roda no blockchain da Ethereum. Atualmente, há quase 8 bilhões de dólares bloqueados na plataforma, hoje dia 2 de abril de 2021, e a plataforma vem crescendo e evoluindo com o apoio da comunidade. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do tópico, se vocês têm qualquer dúvida, sugestão, deixem aqui nos comentários e vejo vocês na próxima. Tchau!